Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje para mostrar para vocês a novidade da Maquita para colheta do café. A gente tem disponível no mercado a nossa máquina derrissadeira A Bateria. É uma inovação que a gente está trazendo para facilitar a vida do produtor, a vida do apanhador. Então, o que traz de vantagem esse produto? Ele vai trazer a questão da redução do barulho, então você não tem mais aquele barulho agressivo da máquina a combustão. Você tira o consumo de combustível, então o teu custo de trabalho vai diminuir. E você também não tem mais a questão da poluição, que é a emissão de gases ali pelo produto a combustão. Hoje no produto da bateria nós temos a zero emissão de gases. Então, resumindo, é a tecnologia para facilitar a vida do apanhador e trazendo benefícios para o produtor. Produto com baixo ruído, alta performance e zero emissão de gases. E a questão da praticidade, claro. Quem nunca teve aquela dificuldade de chegar de manhã para fazer o teu trabalho, e é o equipamento não ligar, às vezes até afogar, encharcar a vela ou coisa do tipo. Com a máquina bateria você elimina todos esses problemas que você tem no dia a dia. Esse é um equipamento multifuncional, onde você tem até 12 implementos que você consegue colocar nesse equipamento, não só a derrissadeira, mas também como ossadeira, como motopoda, como esqueletador. Ela trabalha com diversas atividades, tá? Ela trabalha com duas baterias de 18 volts, então motores de 36 volts. Ela tem a tecnologia XPT, que é resistente à pó e água. Então a gente fala, pô, um motor elétrico para trabalhar na roça, pode trabalhar tranquilamente. Se chover durante o período de trabalho, se molhar, não tem problema algum que ela é resistente à pó e água, tá? Tem a tecnologia também Star Protection. O que seria? É uma tecnologia que protege contra sobrecarga ou descarga excessiva. Então se de repente forçar muito o equipamento, ela vai desligar a ponto de não queimar o motor do teu equipamento. Com isso você tem uma vida útil longa do equipamento, tá? Também aí a gente coloca como a questão de custo-benefício do produto. Quando você adquire o produto, você vai ter uma vida útil dela muito longa para você trabalhar durante a tua panha. E não tem necessidade de estar trocando com tanta frequência assim como os teus produtos a combustão. Outro detalhe importante, tá? A questão de produtividade. Hoje o nosso equipamento com a nossa mão dupla da Makita, que são 24 dedinhos, né? 12 de cada lado, você tem a mesma produtividade que você tem hoje com as máquinas de mais conhecimento, de mais alta performance no mercado aí a combustão. Então você vai ter a tecnologia, todos os benefícios que a gente falou, com uma alta produtividade. E a questão de manutenção também, aí você fica bem tranquilo com esse equipamento, tá? O equipamento já vem acompanhado de bateria de lítio, então a bateria que não tem efeito memória, posso carregar em qualquer estágio que ela não vicia. Ela tem uma vida útil longa da bateria também, onde chega aí a 3.500 ciclos. Então são 3.500 recargas. Se você fizer uma média de uma recarga por dia, você vai ter aí quase 10 anos de bateria, tá? Isso com uma média de uma recarga por dia, conforme você vai carregando a mais por dia, isso a gente vai diluindo ali, fazendo a conta para a vida útil da sua bateria, ok? A Makita, ela dá a garantia de um ano dos produtos, assim como a bateria, e você tem todo o acompanhamento técnico no campo, à vontade aí, sinta-se à vontade para procurar um parceiro nosso, próximo de vocês aí, e solicitar uma demonstração. Temos um time de campo, um time de técnico preparado para te apresentar essa máquina, para demonstrar essa máquina para vocês, e levar essa tecnologia ao alcance de todos os apanhadores e produtores. Bom, agora vamos mostrar como iniciar o trabalho com o produto. Simplesmente encaixa a bateria. Tenho aqui o meu painel de tecnologia de controle. Ligo o equipamento, onde eu tenho 3 velocidades. Velocidade 1, velocidade 2 e velocidade 3, de acordo com a necessidade do cliente. Olha, agora vamos começar! Tá, irmã, deixa pra você terminar! Se você ожидou! Nota accounted! Solo ficou muito feliz com ele! Etapa! Vamos começar a abrir aqui? Ouwegança! É bem! E vai? Espera foi. Bom pessoal, agradecemos aí a todos que assistiram nosso vídeo até o final. Não esqueçam de acompanhar as nossas novidades nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Acesse nosso site para mais informações e procure um parceiro mais próximo também para adquirir uma demonstração do produto e uma visita técnica dos nossos técnicos de campo.